Eu ainda sinto a sua falta A razão de você porque eu tô falando nisso, mas É que todo mundo fala que eu tenho que te esquecer Só que não dá Tudo me faz lembrar você Seus olhos De um seu sorriso De um seu abraço Os planos que a gente fazia O que me dá raiva não... O que me dá raiva não são os seus defeitos Nem o seu jeito fanático pra futebol Nem mesmo você ter me deixado O que me dá raiva foi ter deixado você entrar naquele moldido carro Eu devia ter feito alguma coisa, mas não, eu fiquei ali, falando. Não entra. Você bebeu demais, não entra. E o pior é que o tempo vai amenizar as coisas. Ele vai curar as feridas e... que eu vou aprender a deixar pra lá. Tudo isso que a gente viveu não vai passar de uma lembrança. E o pior é que a gente viveu.